Histórias no Vídeo de uma Recorder Quer dizer, no Melon Playground São curtas, mas não tem problema, né? História 1 Viste alguma coisa? Capitão, não, eu não vi nada Eu vou lá em frente, tá? Ah, viste, capitão O que? Pisei numa mina Ah, não! Mais um soldado morto Ah, eu vou já se apesar de mim Oh, mina, você não tem noção de estar na guerra? Ah, eu não sabia Uma guerra? Tu tá no meio da guerra Não percebeu, mina? Por que você tirou? Olha o clopro Sai dessa guerra logo O que ela tá fazendo? Tu tá no meio da guerra, você não percebeu? Eu acho que não, deixa ela Quando foi esse? O coronel que atirou Então, eu tô com uma bomba Pra tentar matar Ah, socorro! Calma, mina Vaza daqui Não Ai Só você mesmo Atira nela, coronel Tá bom Não, não, não! Não faz isso com medo Mas por que você tá no meio da guerra? Foi mal Foi mal Desculpa, mina Ah, o cara morreu É, faz sentido Aquilo foi uma zoeira Ah, tá bom Minha nem sabe que eu tô lá Vou atirar nela Quê? Ah, ah Eu vou atirar nela Tu entendeu, né? Não Não tá vendo que tem um homem morto lá? Ah, tô Foi mal Então, vaza dessa guerra Próxima história Coronel, coronel Não me diga Eu acho uma mina atrás de você Uma mina? Ela é gata? Ela é bonita? Depende, né? Não sei Eu vou beijar ela Não, cara! Ah, mãe, que cara noob, hein? Ela morreu Haha, já que você tá sem Eu vou dar um tiro com essa granada Lá em você Não, não, não Não faz isso Não faz isso Não O moço morreu, haha Ah, olha Ah, eu vou tirar nisso Moral da história Nunca seja burro Se não Ah Ah, isso doeu, véi Ah Próxima história Você pode me tirar daqui Mas é claro que não Você é inimigo Qual o problema aí? Ah 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 Cadê aquele bicho? Ah Ele tá atrás de mim Ah Corpos? Tem algum bicho aqui Por que ele tá atrás de mim? O que foi isso? Ai O que foi isso? 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 Eu tô indo todinho O que foi aquilo? Ah 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 Sim Ah Ele morreu É É Vamos ver ele morrendo Ai Que foi isso? Ai Socorro 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 Tá bom Eu vou atirar nele Ele não sente dano Meu crânio Meu crânio Meu crânio Meu crânio Ah Agora Aquele bicho Não vai resistir A essa explosão Ha Ha Sabia que Me ia resistir Ah Ah A criatura Ataque É isso nele Ah Ele resistiu Por algum motivo Não me mate Não me mate Ah 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 Uh Que isso Dois Ah Ah Dois Não Não Dois 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 Socorro 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 Ele me tira daqui Um 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 Ainda vai mais 5 É só matar aquele lá e atirar Matei ele Ah, mas é mais 2, eu não vou sobreviver agora Vou atirar lá de uma vez Eu não estou sobreviver Não sei se eu vou aguentar Ele está vindo com toda a força para mim Me protege, adeus Ah, ali é um bebê Ah não, eu não vou resistir a isso de novo Ah, ali as últimas aberrações Uma delas está morta Depois do temperamento A última aberração Agora é minha hora Cadê ela? Ah, tem uma... Ah, tem uma... Ela está entregando as vidas Eu já dei rações Estão entregando as vidas Que morta vocês o tempo inteiro Nossa Não acredito Eu vou atirar várias vezes Eu não estou nem aí Algumas estão 100% apodrecidas Essa é a última Essa é a última E ela é a terceira Mas elas não estão Mas elas não estão preparadas Para o que vai vir Que bom tempo no hospital Mas não estão agora por isso Vamos finalizar Um tipo Estão Nós já deixamos Seus Beba Um 이렇게 Não está Não está Um período mais divertido Isso!